O governo de São Paulo entregou nesta semana o hub de cuidado em crack e outras drogas para ampliar ações de acolhimento de dependentes químicos. Para falar sobre o assunto, muito gentilmente nos atende e concede uma entrevista agora ao Jornal da Manhã ao vice-governador do estado, Felício Ramut. Tudo bem, governador? Bem-vindo. Obrigada pelo tempo do senhor conosco mais uma vez. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Amanda. Também ao Cobayashi. É um prazer falar com vocês sobre essas ações do governo do estado de São Paulo. Prazer nosso. Obrigada. Governador, como deve funcionar exatamente esse hub? Quais são os detalhes, os objetivos da central de atendimento? Desde o dia 6, o hub de cuidado em crack e outras drogas está em funcionamento. É uma grande porta de entrada, Adriana, para que os usuários das cenas abertas de uso da região central possam ser abordados pelos profissionais que foram contratados para atuar nesse hub. Profissionais com experiência em dependência química que irão até as cenas abertas de uso, com equipamentos, veículos, trabalhar o convencimento daquelas pessoas para seguir até o hub. Também, o hub, e o nome hub, muita gente me pergunta até o que é, e é importante essa oportunidade para esclarecer, é igual aquele equipamento que muita gente tem na sua casa, onde você liga ali várias portas de entrada para uma única rede, no caso de computadores, e aqui é uma única rede de atendimento às pessoas usuárias de crack e outras drogas. Um atendimento humanizado com acolhimento. Após a ida para o hub, que pode ser através da nossa equipe, através dos missionários que fazem um grande trabalho na região central, igrejas católicas, igrejas evangélicas, que fazem esse trabalho também de convencimento e terão um espaço garantido ali no hub, os grupos de mútuo ajuda, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, amor exigente. Eu posso citar desses missionários a Aliança de Misericórdia da Igreja Católica, a Cristolândia da Igreja Evangélica, que atuarão em conjunto. Até então, Adriana, existia um trabalho desconectado entre todos esses atores que já faziam bons trabalhos na região central. Estado, prefeitura, os missionários, igrejas, e agora nós temos essa grande porta de entrada conjunta. Ali, esses usuários terão como oferta uma grande linha de cuidados. Nós vamos respeitar a singularidade de cada um. E aí nós temos os CAPs, que podem fazer o tratamento e o atendimento, os grupos de mútuo ajuda, o acolhimento em comunidades terapêuticas, a internação em hospitais psiquiátricos, hospitais gerais, e a internação para desintoxicação. Ali no hub também, nós temos um acolhimento social, onde a gente recebe essas pessoas, e elas também permanecem no hub por 24 horas, no máximo 48 horas para esse encaminhamento. Porque esse trabalho de convencimento é um trabalho difícil, complexo, e que se perder essa oportunidade que aquela pessoa está dando para poder seguir no tratamento e dizer para ela, olha, volte daqui a três dias que nós vamos fazer o encaminhamento, a gente pode perder essa grande oportunidade. Então ele permanece dentro do hub para ser encaminhado para os tratamentos adequados, conforme a sua história de vida. Para eu dar um exemplo sobre isso, tem usuários que ao longo do tratamento, se você aproximá-lo da família, isso vai ajudar no tratamento. Tem outros que se você aproximar da família, isso vai prejudicar o tratamento. Às vezes essa família desestruturada foi o que acabou levando ele, inclusive, para aquela situação. Então nós vamos respeitar a singularidade com o tratamento humanizado, uma linha de cuidados e essa integração entre todos, Estado, Prefeitura, entidades e também as igrejas. Nelson Kobayashi. Um prazer falar com o senhor. Vice-governador, a minha pergunta é a respeito da internação compulsório e a respeito da internação involuntária, né? Porque em algum momento isso vai precisar ser enfrentado, vez que esse hub conta naturalmente com a voluntariedade, a espontaneidade do usuário em procurar, em se submeter a esse atendimento. Mas existem aqueles usuários que não vão procurar e que vão continuar naquela situação que estão lá na região da Cracolândia. Como o Estado de São Paulo enxerga a possibilidade da internação compulsória ou da internação voluntária? A considerar, inclusive, que há uma grande ala de promotores de justiça e de procuradores de justiça do Ministério Público que são contrários. Inclusive, uma grande ala também na defensoria pública que é contrária a essa espécie de internação. Como o governo de São Paulo lida com isso? Baix, aproveitando a oportunidade para tentar explicar para quem está nos escutando a diferença da internação compulsória com a internação involuntária. A internação, as duas, têm uma semelhança. Elas precisam ter um diagnóstico clínico feito por um médico. A involuntária é quando alguém da família solicita essa internação, ainda que esta pessoa esteja com uma resistência. Mas alguém da família se responsabiliza por esse pedido de internação para aquele irmão, parente da família. Já a compulsória começa também com uma análise clínica e segue para a justiça. Quem determina a internação compulsória na sua fase final é o Poder Judiciário. Cabe a ele concordar ou não com este encaminhamento dado pela equipe clínica que fez este atendimento. Eu costumo dizer que qualquer programa voltado a cuidados com crack e outras drogas não pode ter uma única linha de cuidado. Essa é uma das opções, ou duas aqui no caso, a internação involuntária e a compulsória. Portanto, elas não estão descartadas, mas elas não são a linha mestra deste grande programa de cuidados implementado pelo governador Tarcísio de Freitas. Então, elas também serão utilizadas quando necessário e seguindo todos os ritos. Não é uma vontade do governador, do prefeito, e sim da análise clínica dessa equipe multidisciplinar que no caso da internação compulsória... Bom, perdemos contato com o vice-governador aqui do Estado de São Paulo, Felício Ramut, falando sobre as ações para coibir também a violência na região central de São Paulo. Aliás, hoje, o vice-governador e o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derriti, os dois vão apresentar números sobre a criminalidade no centro de São Paulo. Um desafio enorme em relação a coibir a violência na região central de São Paulo e, consequentemente, também o combate às drogas naquela região. E antes da gente retomar o contato com o vice-governador, a gente fala com a repórter Soraya Lawand, e o governo de São Paulo quer mandar moradores de rua para o interior do Estado. O programa deve criar incentivos para produtores rurais que contratarem essas pessoas. Soraya, como que esse programa, esse projeto deve funcionar? Olha, Tiago, se trata de um projeto e, por isso mesmo, ainda não tem uma data definida para que ele comece de fato. O governo disse que o programa deve ser lançado nos próximos dias, mas por se tratar da população em situação de rua, para que elas sejam encaminhadas para outros lugares, uma série de questões e de dúvidas ainda precisam ser respondidas para que o programa seja, de fato, colocado na prática. A começar ali, de que forma eles usariam para convencer essa população a se mudar aqui da capital paulista e ir para o interior, por exemplo. Se essas pessoas fossem contratadas, como seria esse contrato? Quais os direitos trabalhistas que essa população teria direito? Elas vão receber salário? Onde elas vão morar? Seria em alojamento? Enfim, uma série de perguntas ainda sem respostas e, por isso, elas precisam ser respondidas antes que o projeto seja, de fato, iniciado. O projeto se chama Saindo das Ruas e tem como objetivo, então, criar incentivos para os produtores rurais contratarem pelo menos uma pessoa em situação de rua. Normalmente, essas propriedades rurais, a gente sabe que aqui na capital paulista, essa região metropolitana, normalmente não tem, né? Elas se concentram, na maioria das vezes, no interior do Estado. No litoral, também, há menos propriedades rurais. Então, seriam levadas essa população para outras localidades. Em contrapartida, ao oferecer essa oportunidade de trabalho, o Estado propõe comprar a produção do que for plantado. E o custeio de transporte, então, desses moradores seria feito pelo Estado. O governo diz ainda que seriam abertas outras vagas em outras atividades econômicas, como é o caso da gastronomia. Pelas contas da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, são 187 mil famílias agricultoras aqui em São Paulo e elas estariam, sim, dispostas a empregar mais gente desde que a compra do que foi produzido seja garantido pelo Estado. Como são quase 86 mil moradores em situação de rua em todo o Estado, 52 mil só aqui na capital paulista, matematicamente teria aí vaga para todo mundo. Mas, como eu iniciei aqui a nossa participação, ainda uma série de dúvidas e questões a serem levantadas e respondidas antes desse projeto efetivamente ser colocado em prática. Soraya Laundi, com as informações aqui de São Paulo, falando sobre esse projeto do governo, até mais tarde. Então, o vice-governador Felício Ramut nos ajuda a entender um pouco mais esse projeto. Daqui a pouco, a Amanda Klein vai fazer a pergunta dela. Vice-governador, de que maneira é possível convencer esses moradores que estão nas ruas, às vezes, há muitos anos em São Paulo para ir para um outro local, para ir para o interior? Governador. Tiago, eu acho que a repórter foi muito feliz na colocação. Não chega a ser um programa, ainda nós estamos no campo da ideia. É uma ideia por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social, um grupo que tem estudado essa ideia. Natural que, ao longo desse estudo, acabe vazando algum tipo de informação. Mas eu diria, eu não chamaria de um programa, eu chamaria de uma ideia que pode, ao longo dos próximos meses, de um estudo aprofundado, se tornar um programa de fato. Mas ainda, eu diria que nós estamos no campo da ideia. Portanto, perguntas como a sua têm que ser respondidas, de fato, por este grupo de pessoas que estão trabalhando esta ideia, para que o nosso governador Tarcísio possa levá-la adiante e transformar em si um programa. Amanda Klein. Vice-governador, bom dia. Prazer em falar com o senhor. Como a gente sabe, a questão da Cracolândia e do Crac, em geral, ela tem várias visões e enfoque. A gente está falando aqui do cuidado dos tratamentos com os usuários, com os dependentes químicos, mas também há um enfoque da segurança e do próprio cuidado com aquela região central de São Paulo, que anda muito degradada. Nesse sentido, o que o governo de São Paulo prepara e propõe? A gente viu cenas horríveis na semana passada, de usuários invadindo uma drocaria, saqueando. Toda aquela região central de comércio de São Paulo fecha as portas, tem perdas substanciais, tanto de circulação, de movimentação, como de receita, emprego, etc. O que será proposto para dinamizar aquela região e para enfocar esse problema no ponto de vista da segurança? Amanda, ao longo da campanha, o governador Tarcísio se comprometeu de apoiar o município de São Paulo e para devolver o centro da cidade para o cidadão de bem. Ele tem feito isso desde o primeiro dia, me incumbiu da missão de integrar todas as secretarias do Estado, bem como o Edson Aparecido, nomeado pelo prefeito Ricardo Nunes, por parte da prefeitura. É uma ação conjunto, vou dizer, algumas ações na área de segurança e, ao longo dos próximos meses, nós teremos cada vez mais, eu diria, holofotes em relação à região central da cidade, porque nós teremos muitas ações sendo implementadas. Toda ação, de uma certa forma, principalmente na área de segurança pública, ela acaba tendo uma reação por parte do status quo ali, daquela situação que já estava estabelecida em relação à região central da cidade. Então, por isso, nós nos reunimos, eu, pessoalmente, com os consegues, com os comerciantes da região central, da Rua das Motos, da Santa Efigênia, moradores da região ali da São Luís, da Praça da República, enfim, uma série de reuniões apontando os caminhos que serão seguidos e pode acontecer outras reações, como a gente viu. Mas vou dizer um pouquinho do que está já determinado entre Estado e Prefeitura em relação à segurança. A partir do início do mês passado, meados do mês passado, para ser mais exato, a atividade delegada da região central já passou a ser uma responsabilidade do município, a gestão da atividade delegada, evitando, assim, às vezes, posições sobrepostas da polícia militar em atividade delegada e da guarda civil. Então, existe agora um coronel responsável na Prefeitura por determinar a atividade delegada que já ampliou, inclusive, o contingente de atividade delegada na região central da cidade. Também na área de segurança, a implantação de 500 câmeras pelo Estado. As primeiras câmeras com inteligência na cidade de São Paulo. Em julho, nós teremos essas câmeras funcionando, reconhecimento facial, leitores de placa. A tecnologia vai ser fundamental para que a gente possa ter o trabalho da segurança pública ampliado e facilitado, usando esses recursos da tecnologia. Fui prefeito de São José dos Campos, lá nós temos 1.200 câmeras e temos todos os indicadores de segurança melhoraram após a implantação dessas câmeras. Nesse mesmo modelo, a cidade de São Paulo terá maior concentração, uma das maiores das capitais do mundo, porque serão 7,5 km² com 500 câmeras implementadas. Então, elas farão muita diferença para apoiar a ação dos homens e mulheres das forças de segurança. Agora também estamos na fase final com o Tribunal de Justiça para que aqueles infratores pegos em crimes de menor potencial ofensivo, mas que reiteradamente acabam fazendo os mesmos crimes, possam sair da audiência de custódia, pelo menos com uma tornozeleira eletrônica. Então, também existe esta negociação que já está em fase final e nós vamos conseguir monitorar. Porque muita gente questiona, olha, eu sei onde é que é a receptação dos celulares na região central da cidade e elas continuam no mesmo lugar. A polícia militar prende, ou a polícia civil investiga e prende, esses criminosos seguem para as audiências de custódia, por ser um crime de baixo potencial ofensivo, eles voltam para a rua logo no dia seguinte da audiência de custódia. Ou seja, lá estão eles nos mesmos lugares. Para que a gente possa também trabalhar em relação a isso, existe esta proposta do governo, utilizando inclusive tornozeleiras já disponíveis, para que a gente possa monitorar esses reincidentes, ainda que em crimes de menor potencial ofensivo. Depois também, já em negociação adiantada com a Justiça também, o termo circunstanciado, feito pela própria polícia militar, sem precisar conduzir aquele criminoso ou aquela pessoa que está cometendo aquele tipo de infração, como, por exemplo, alguém consumindo drogas ali nas cenas abertas de uso, mas que tem um benefício de pena, por exemplo, de um regime semiaberto. Quando você consegue identificá-lo, você pode fazer um termo circunstanciado e ele pode ter a regressão de pena por parte da Justiça, porque está num local onde ele não poderia estar consumindo drogas, o que ele não poderia fazer dentro do benefício de pena. Uma série de ações de segurança. Paralelo a isso, com a Prefeitura, nós temos uma ação agora que já foi feita uma primeira fase nos ferros velhos da região central, que também fazem receptação de equipamentos roubados, fios, etc. Então, nós vamos ser muito rigorosos com os ferros velhos. A mudança do horário da coleta de lixo por parte da Prefeitura, hoje é às 6 horas da tarde, nós vamos antecipar para as 3 horas da tarde, isso deve acontecer ainda este mês. E por que isso? Porque o usuário acaba garimpando dentro do lixo alguma coisa com valor e ele troca aquilo por crack diretamente. Então, o reciclável por crack. Se a gente antecipa esse horário da coleta, a gente vai dificultando. Além das ações de zeladoria duas vezes por dia, que já tem dado impacto em relação às triagens que são feitas nestas ações. Como você pode ver, é um conjunto de ações, Amanda. E ao longo dos meses e do ano, nós vamos ser resilientes para todo dia implementar uma nova ação para dificultar a vida dos criminosos e poder acolher aqueles que de fato precisam. O nosso foco é acolher os vulneráveis e devolver o centro para os moradores, para o turismo, para o comerciante. Sobre segurança nas escolas, vice, quais medidas já foram tomadas ou estão sendo desenvolvidas pelo governo do Estado para maior proteção dos colégios, tendo em vista, claro, os ataques dos últimos dias no país? Aproveitando, o nosso governador deve anunciar agora na parte da manhã, mas na parte da tarde também, só para complementar aqui a pergunta da Amanda que eu esqueci, nós temos um anúncio importante também sobre a região central a respeito de transparência. Eu não posso antecipar, porque isso será feito na coletiva, das 15 horas e 30 minutos, e nós vamos antecipar ali a transparência, onde a imprensa vai poder também nos ajudar, a sociedade civil, com dados e informações. Todo plano para a gente ver se a execução está sendo feita de forma correta, precisa ter dados e informação. Não existe gestão sem informação. E hoje nós vamos mostrar para a sociedade civil, para a imprensa, como qualquer pessoa vai poder acompanhar a situação em relação aos crimes da região central e as ações do próprio Estado, da Prefeitura e até da própria Justiça em relação a esses crimes. Já em relação às escolas, foi anunciado há alguns dias atrás a ampliação do programa que capacita os nossos profissionais das escolas para identificar alunos que podem ter um potencial mais agressivo. É um novo protocolo das polícias, da polícia militar, da polícia civil, em conjunto também com as escolas, e a contratação de 150 mil horas de psicólogos nas escolas. Gente, esses últimos acontecimentos nos mostraram essa questão da violência contra terceiros. Mas a gente tem nos nossos jovens dois outros tipos de violência que aumentaram muito. Mais uma vez a gente perdeu contato com o vice-governador de São Paulo, Felício Ramut, que ia conversando com a gente aqui sobre as últimas medidas do governo do Estado para a segurança pública, especificamente agora também falando sobre a segurança nas escolas. Vice-governador, desde já, obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Se o senhor quiser, então, concluir o que ia dizendo, agora reconectamos. Sim, vou aproveitar essa oportunidade. Então, existem mais dois tipos de violência que não estão sendo falados nesse momento. A automutilação pelos jovens e suicídios, que aumentaram muito. O problema psicológico é uma violência contra eles mesmos. Mas são vítimas justamente dessa situação, ainda mais ao longo da pandemia e pós-pandemia, que se agravou muito. Portanto, o Estado está atento e deve anunciar agora na parte da manhã mais ações para poder transformar o ambiente escolar em um ambiente mais seguro para aqueles jovens e para os nossos profissionais. Obrigado pela oportunidade. Vai ser um prazer encontrá-los às 15h30 também na Secretaria de Segurança para a gente anunciar mais ações em relação à região central da cidade de São Paulo. Um assunto muito preocupante realmente. Nós que agradecemos, vice-governador Felício Ramut. Boa quinta-feira.